Oh caralho, até se encheio DJ Pequeno MPC Pega, então segura, refura, é assim DJ Pequeno MPC DJ Pequeno MPC, puta que barilho caralho Eu não aguento mais o seu iPhone tocando Eu não aguento mais o seu iPhone tocando Clube 17, fabrica de matelão Eu te botando e sua mãe ligando, eu te botando e sua amiga ligando Eu não aguento mais o seu iPhone tocando Desliga essa porra, que eu já to quase gozando Desliga essa porra, que eu já to quase gozando Desliga essa porra, que eu já to quase gozando Eu te botando e sua mãe ligando, eu te botando e sua amiga ligando Desliga essa porra, que eu já to quase gozando Oh caralho, até se encheio DJ Pequeno MPC Pega, então segura, refura, é assim DJ Pequeno MPC DJ Pequeno MPC, puta que barilho caralho Eu não aguento mais o seu iPhone tocando Eu não aguento mais o seu iPhone tocando Desliga essa porra, que eu já to quase gozando E a Coringa dos fluxo E a Coringa dos fluxo Não te botando e sua mãe ligando Eu te botando e sua amiga ligando Eu não aguento mais o seu iPhone tocando Eu não aguento mais o seu iPhone tocando Desliga essa porra, que eu já to quase gozando Desliga essa porra, que eu já to quase gozando Eu te botando e sua mãe ligando Eu te botando e sua amiga ligando Desliga essa porra, que eu já to quase gozando Desliga essa porra Desliga essa porra, que eu já toque 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 Desliga essa porra, que eu já toque